1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 É só plantar que dá de tudo Que dá de tudo É só plantar que dá de tudo E assim vai E assim vai Bem Nosso custo é bem barato Pra pagar guardando o carro Ainda faço arte no muro Levo minha irmã pra creche Vou buscá-la quando escurece Nós gostamos de um escuro Um absurdo Gostar de um escuro Sexta-feira um encanto Minha mãe chega do trampo Cheia de roupa pra eu usar E assim eu vou crescendo Feito doido Aprendendo Com a vontade de cantar E vou Espero agradar Agradar E assim vai E assim vai Bem E assim vai Bem Bem Babaita é uma lagoa escura Arrodeada de areia branca Eu nasci lá na Bahia De mucamba confeitor O meu pai dormia em cama Minha mãe no pisador Eu nasci lá na Bahia De mucamba confeitor O meu pai dormia em cama Minha mãe no pisador Lá e a lataya sabatana Ave Maria Lá e a lataya sabatana Ave Maria Lá e a lataya sabatana Ave Maria Lá e a lataya sabatana Eu agradeço Ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reinou o Baião Eu agradeço Ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reinou o Baião Eu tentei compreender a costura da vida Me enrolei Mas a linha era muito comprida Eu tentei compreender a costura da vida Eu tentei compreender a costura da vida Me enganei Pois a linha era muito comprida Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Pois eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Swinga Swinga Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Eu queria chamar aqui Pra encerrar junto Tita Reis Mariana Pé Lúcia Pérez Lourdes Miranda O Sérgio tá por aí? O Sérgio subiu Mas gente Esse ano Tá ruim Mas eu tive a oportunidade De estar do lado Dessas pessoas incríveis 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 Que não podia terminar junto Hamilton Rogério Lúcia Pérez Mariana Pé Lúcia Miranda Sérgio Oliveira Joana Flor Sérginho Madureira Caraca, hein? Pesado Adriana Moreira Foram me chamar Eu estou aqui Quer guiar Foram me chamar Eu estou aqui Quer guiar Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho E aí Legenda por Sônia Ruberti